Alô, alô, salve, salve pessoal! Um grande abraço a todos. Eu sou Silvio Luiz e Mauro Beck estará ao meu lado. Olá, Silvio. É um prazer imenso fazer mais um jogo ao seu lado. Então, meu amigo Mauro, como é que você vê esse encontro? Com os olhos, é claro. Hoje é um jogo de um erro só que pode ser fatal. As equipes têm que manter a excelente margem de acerto e tentar dominar o meu campo para chegar a uma grande vitória. Senhoras e senhores, vemos o brilho dos flashes nas câmeras fotográficas por todos os cantos do estádio. Muita expectativa para esse jogo. E começa a partida, rolou o melão. Dembélé. Apareceu bem no corte. Até que enfim achou espaço para o passe. Tem que botar o crédito aí nas letrinhas para quem fez o gol e para quem passou a bola do gol. Tem que botar o Individual. Serginho Busquets. Tembele Olha o meu relógio Marcando 15 minutos No primeiro tempo Foi, 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 foi dele Agora eles estão Dois gols na frente A bola entrou Não tem que reclamar Podia ter passado Podia ter feito isso Podia ter feito aquilo O cara fez o gol E um belo gol Acabou Joga ele aí de novo Tembele E agora está marcado aí Um tiro livre direto para ele Sergio Busquets Falta marcada Vai direto Vai passar ou ensaiou Aí dá para bater direto Agora dentro da cozinha Olha no relógio Balançou o caminho No fundo do gol Agora a vantagem de subir para dois gols A jogada era ainda independente do gol Tem gol então e sai de baixo Estava demorando Olha a chegada perigosa Olha a chegada perigosa Está entrando dentro da cozinha Manda o charuto daí E balando É Foi 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 dele O time ampliava Tembele Mandou por entre os zagueiros Foi 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 dele Não se passaram cinco minutos E olha o gol daí de novo Tem que botar o crédito aí nas letrinhas Para quem fez o gol E para quem passou a bola do gol Que golaço Dembele Desperta Esperta 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 Daí É Foi 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 dele A jogada foi perfeita perfeita tá na cara que só tem um time em campo em sentou nem piedade e fiando um pouco atrás do outro metade do gol é para quem passou essa bola para quem fez assistência que golaço que jogado aqui olha só a pressão que tá colocando um ataque o goleiro para desviar afasta de soco para escanteio goleiro e vamos ver se agora dá o único escanteio da partida sai na prorrogação foi 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 dele esse gol aí comprova na realidade a alta diferença que existe entre as duas equipes e ó se enjuíram a pica não sei não o fim do primeiro tempo por enquanto é um time de uma jogada só precisa variar para conseguir manter o placar foram muitos gols no primeiro tempo e a goleada já é histórica E aí E aí Estamos, meus amigos, no segundo tempo. Serão 45 minutos que vão demorar a passar, claro, para a equipe que está na frente. Benzema. Tem espaço para descer pelos dois lados, direita e esquerda. Escanteio cedido pelo goleiro. Nossa. Parece um goleiro de porco do... Balançou o capim no fundo do gol. O jogo está definido e eles não perdoem, não. Estão ensacando mesmo. No canto esquerdo do goleiro é quase sempre mais difícil. Tela conclusão. Benzema. A bola é do goleiro. Benzema. Olha, a chegada é perigosa, está entrando dentro da cozinha. Manda um charuto daí, balandro. Afasta de soco para escanteio o goleiro. Bateu no jogador de defesa. Manda outro cara bater o esquanteio. Essa jogada foi bem ensaiada. É... Foi, 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 foi dele. Olha a cara que soltei um time em campo, hein. Sem dor, não piedade, enfiando um pouco atrás do outro. Ninguém percebeu o cara, ele foi lá e fuzilou. Belo gol. Na cara do gol, olho do Nelson. Mandou ali na marca do pênalti. Vamos chegando aos 30 minutos do segundo tempo. Final. Passe com açúcar e com afeto. Olha a chance. É... Foi, 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 foi ele. Olha, eu nunca vi um jogo tão fácil. E se der mais tempo, vai em salto. Final. Arthur. El Hamadawi. E o relógio não para. 40 minutos. É, não tinha como não marcar essa foto, hein. Olho no Lenze. Eles têm toda a liberdade pelos dois lados do campo. Olho no Lenze. É... Foi, 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 foi dele. Omba. O jogo tá definido, eles vão ter bom ou não. Eles sacando mesmo. Esses caras se entendem por telepatia. O jogador é brilhante, esperou o momento. Final. Tá chegando, tá chegando. Olha a chance, pode fazer. Manda o sapato. Outro nesse campeão daquele lado. Nossa. Parece um gozo de ponto, do... Final. Olha onde aquele tá, é onde aquele tá. Aí é perigo, pode até fazer. A pressão é tanta que só sete escanteio. jogada de bola fim de partida esse é o jogo esse é o futebol, esse é o time acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje gostaria de agradecer ao Mauro por ter me ajudado tanto em mais esta nossa reportagem obrigado, boa noite e até a próxima tchau